Existe céu ou inferno? Onde que é? Me conte porque eu quero conhecer esses lugares. Não é, Monal, você acha que só existe céu? Eu acho que não existe nem céu e nem inferno. Céu é consciente, espiritual, universal. Céu. O que é o céu? Aí você fala assim, não existe céu sim. Então eu vou te mostrar o céu aqui. Vou compartilhar a minha tela com você, que já está até aqui no mapa vital tem ele, né? Mas vou mostrar na prática. Para quem às vezes acredita que existe um céu, onde você vai lá para cima, olha para cima e fala, ali é o céu, né? Isso é a Terra. Lembra que eu falei que nós somos um espírito, imagem e semelhança do Criador, que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo? A bola de fogo é o Sol. Então vocês estão vendo aqui, essa bola de pedra, essa rocha flutuante que a gente vive, é a Terra. A gente não vive dentro da Terra, tá? Por favor. A gente vive do lado de fora da Terra. Nós estamos em cima dela. E o que que acontece? Nós estamos flutuando no espaço. Isso é o céu. Entendeu? Isso é o céu lá. Tem outros planetas, tem outras galáxias. São milhões de galáxias. Bilhões de estrelas. Infinitas possibilidades aí que a gente não sabe. Isso é o céu que algumas pessoas chamam. Não é o céu aqui. Não existe céu. Não existe ninguém lá em cima. Não existe um cara barbudinho lá, com chicote na mão, tipo Nino, que a gente chama de Deus. Não tem isso. Deus é energia. Deus é espírito. Espírito é energia. Energia que preenche, penetra e está em todos os lugares. Por isso, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Significa que Ele está em todos os lugares. Ele tem o poder sobre tudo e Ele sabe de tudo. Entendeu? Por quê? Porque Ele é tudo. É por isso que Ele sabe de tudo. Por isso que Ele não perde uma folha que caia no chão. Ele sabe. Porque Ele é a própria. Entendeu? Ele é absolutamente tudo que existe. Então, não existe essa coisa de céu e inferno. Céu e inferno. Vou contar uma historinha para especificar isso melhor. Céu e inferno são estados emocionais. Vou contar uma historinha aqui que vai explicar bastante sobre a questão de céu e inferno. Existia um grande guerreiro. Tem essa história aqui no livro. Segredos da vida. Existia um grande guerreiro que ele tinha a curiosidade de saber se existia céu e se existia inferno. E ele ficou sabendo que existia um grande mestre, um grande sábio no alto da montanha que poderia responder essa pergunta para ele. Então, ele foi até esse mestre e chegando lá todo empolgado, era um guerreiro muito poderoso, muito forte, vencia todas as batalhas. Todo mundo temia ele. E ele chegou lá nesse mestre e perguntou para ele. Mestre, existe céu ou inferno? Onde que é? Me conte porque eu quero conhecer esses lugares. E se existe, né? Quero ir lá nesses lugares. E o mestre olhou para ele assim, o mestre pequenininho, baixinho, magrinho, olhou para ele e falou. Quem você pensa que é? Você acha que é quem? Um mero camponês vai vir querer conversar comigo? E aquilo ofendeu o grande guerreiro, o grande samurai, né? Que tinha um ego do tamanho de um planeta. Ficou incomodadíssimo com aquilo. E já arrancou da espada, uma espada igual essa daqui, mas um katana, arrancou a espada para agredir o mestre. No momento que ele ia arrancar a espada, o mestre olhou para ele e falou. Você acaba de pisar nos portões do inferno. Você não queria conhecer? Você acaba de pisar nos portões do inferno. O mestre olhou para ele, compreendeu a parábola, entendeu, guardou a espada e agradeceu pelo ensinamento. Neste momento, você acaba de pisar nos portões do paraíso. E aí você compreende que é um estado emocional, inferno e paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Está no meu livro a explicação. Quem quiser pode ler o que significa Adão e Eva, que também não são pessoas. São parábolas. Mateus 13, 13. Por isso eu lhe falo por parábolas. Tem no livro também isso. Tchau. 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 Obrigado.